Para aqueles que não tinham mais saída, Ele era a saída deles Para aqueles que não tinham mais a vida, logo a vida ressurgia quando encontravam Ele Para aqueles que não conheciam o evangelho do amor, com a doce voz o Mestre ensinou Cansado e oprimido, Ele tanto ajudou Não, nunca fez a acepção de um carente, Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o seu nome, Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por Ele, os desprezados recebiam o abrigo dEle Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por Ele, e os perdidos eram encontrados por Ele E hoje eu também cheguei aqui, pra sentir a glória dEle Não, nunca fez a acepção de um carente, Ele via a situação de toda a gente E abria os braços para os ajudar Não, não deixava a multidão partir com fome E aqueles que clamavam o seu nome, Ele sempre ali parava pra escutar Os machucados eram curados por Ele, os desprezados recebiam o abrigo dEle Necessitados tinham certeza ao dizer que o milagre estava nele Os esquecidos eram lembrados por Ele, e os perdidos eram encontrados por Ele E hoje eu também cheguei aqui, pra sentir a glória dEle E hoje eu também cheguei aqui, pra sentir a glória dEle